E aí pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo vou falar sobre a maior promoção do ano da AliExpress está dando descontos especiais, é a promoção de aniversário da empresa Vem comigo nesse vídeo para ver os descontos que eu separei para mostrar para vocês aqui hoje Assiste o vídeo e depois se tiver interesse, na descrição deixei os links dos produtos que eu vou mostrar aqui no vídeo Também na descrição tem o link para você participar do grupo do Telegram que eu coloco todos os cupons de desconto ali Vamos aqui para as promoções de hoje, começando pelo lançamento, é um novo modelo que foi lançado pela Comi é a versão i31, ele está com preço promocional, ficando R$ 210, ele é completão tela de 1.43, frete grátis, tem tela de AMOLED esse, tem cupom, fica R$ 183 esse modelo aqui, bem bacana da Comi, então está valendo a pena Outro lançamento da Comi, C80, preço promocional aqui também, esse descontão tem cupom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele tem tela de AMOLED também fica R$ 195,00 com o cupomzinho ali, e frete grátis ainda Esse modelo também tem mais de 100 modos de esporte e certificação à prova d'água Esse modelo lançamento, Zblaze Bitalk Lite, ele vem com bateria de 14 dias, 200 watt faces, 24 horas de monitoramento e mais de 100 modos de exercício, ele está com preço promocional aqui, ficando apenas R$ 100, está muito completo esse modelo aqui, muito bom, vou fazer um vídeo falando só sobre ele, bem interessante esse modelo aqui deixa eu dar uma olhadinha, se tem algum cupom ainda, esse não tem, mas R$ 97, está muito barato esse modelo aqui Zblaze também, esse é o Stratos 2 Lite, fiz um vídeo falando sobre ele, está no canal aí, é um lançamento e está com preço muito bom, R$ 218, tem cupom, vai ficar ali R$ 180, ele tem duas cores e é bem completo, deixa eu ver aqui, tem GPS, ele tem o 5 ATM e menos de R$ 200 uma ótima opção para quem quer investir até R$ 200, por ter um smartwatch com GPS agora também o BPU Pro, esse modelo aqui, muito vendido, você vê aqui, R$ 5.000 pedidos ele tem GPS também, e o preço dele é muito bacana, fica aí por R$ 180 com cupom agora o Mesefit GTS 4 Mini, esse já é um pouquinho mais caro, R$ 544 tem cupom, deixa eu dar uma olhadinha quando fica o cupom, com frete grátis R$ 440 nesse Mesefit 4 Mini agora a Mesefit GTS 2, bem, smartwatch mais bacana também um pouquinho mais premium, você vê o preço um pouquinho mais caro mas uma ótima opção para você investir aí, para você fazer exercícios completão ele aí, deixa eu dar uma olhadinha se tem algum cupom aqui nele tem cupom, fica R$ 446, é um preço excelente aí nessa promoção próximo, Mesefit GTS 2, também com preço promocional ele tem aqui, cupom, fica R$ 450, é um preço excelente Mesefit GTR Mini, lançamento também, ele tem 14 dias de bateria, 120 modos de esporte ele é slim, bem fininho, com cupom e frete grátis, ele fica R$ 744, tem um cupom de R$ 70 mais dois aqui, a Mesefit T-Rex Ultra, esse é completo e um pouquinho preço acima, R$ 2.300 mas é para quem quer investir um pouco mais, que é algo bem completo, premium mesmo ele tem cupom, não fica esse preço aqui, ele dá uma baixada boa tem um cupom de R$ 75, R$ 2.200 mas é completaço, esse modelo aqui, tela de AMOLED, bacanão e para finalizar, TicWatch Pro 3 Ultra por R$ 1.145, completo também acredito que tem cupom também, tem aqui R$ 1.060 beleza pessoal, então esses foram os produtos que eu separei para mostrar para vocês hoje aniversário da AliExpress, descontos especiais se algum te interessou, está na descrição o link dos produtos você pode comprar direto da AliExpress beleza, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado dá um like no vídeo, se inscreve no canal e se quer receber os cupons que eu coloco ali no canal todos os dias clica no link, está na descrição vou ficando por aqui, até a próxima e se inscreve no canal, até a próxima